Então agora só de resenha, fiquei sabendo que você teve uns treinos com seleção brasileira, vamos falar qual jogador que te chamou mais atenção de todos que estavam lá. Fala galera do canal do Team Brazucas, beleza? Meu nome é Marcelo e hoje eu vou te contar a história de um atleta que provavelmente você ainda não conhece, mas a partir de hoje e no futuro vai ser nome bem recorrente tanto aqui no canal quanto no futebol brasileiro, porque a gente está falando de um atleta que hoje é atleta profissional do São Paulo Futebol Clube. A gente está falando do Facundo Constantini, atleta de Curitiba, Paraná, que hoje está com 19 anos e é um atleta profissional do São Paulo Futebol Clube. Então antes de mais nada já clica aqui no curtir aqui embaixo, se inscreve no canal para você também poder ter essa oportunidade de jogar nos Estados Unidos e conhecer toda essa cultura e você vai entender por que que o esporte universitário e os Estados Unidos tem tudo a ver com a história do Facundo, que hoje é atleta profissional do São Paulo e vem ganhando cada vez mais destaque no futebol nacional. Então vamos lá que essa história é bem interessante. No final do vídeo também tem uma entrevista, eu fui para São Paulo, conversei pessoalmente com o Facundo, a gente conseguiu trazer bastante conteúdo para te ensinar também, para que você possa ter a mesma oportunidade, a mesma chance que ele teve. Então começando lá atrás a história do Facundo, com 14 anos, ele estava na base do Curitiba, mas acabou tendo alguns contratempos e foi dispensado, então ele não estava mais jogando futebol em alto nível, jogando futebol de base. Então ele começou a pesquisar e acabou descobrindo sobre a oportunidade também de ir para os Estados Unidos, então ver que um atleta lá com 14 anos já tinha uma mentalidade diferente, já pesquisou um caminho diferente, e enfim, realizou todo o processo dele e embarcou para a High School, para a Monte Verde Academy, que é uma das academies mais conceituadas do país e fica no estado da Flórida. Facundo chegou lá com seus 14 anos, no sophomore year, e fez os seus dois anos na Monte Verde Academy, até que no seu terceiro ano, seu senior year, o Orlando City fez uma parceria com a Monte Verde Academy, por se tratar de uma Academy de alto nível, e todas as categorias da Academy do Orlando City começaram a treinar na Monte Verde, então o Facundo já estava no time principal da CIMA, que é a principal Academy da Monte Verde, e ele fez parte do elenco do Orlando City no senior year dele. Enfim, disputou vários nacionais nessa parte de High School, jogou no maior alto nível, fez vários recordes interessantes de jogos sem derrota para a Monte Verde, e começou a despertar o interesse de várias universidades. Nesse meio tempo, o Facundo fez várias visitas oficiais, então ele foi para a UCF, foi para a Virgínia, enfim, ele fez as cinco visitas que são permitidas pela NCAA, só que no final de tudo ele decidiu mover, ir para a faculdade e para o college com o programa da University of Pittsburgh. E aí já entra uma curiosidade interessante, porque você vai entender lá na frente por que eu estou falando isso, mas conversando com ele, ele me falou que uma das principais motivos de ele ter realmente escolhido a University of Pittsburgh entre a Virginia e a UCF, que eram programas mais tradicionais, mais fortes no college, tradicionalmente, a Pittsburgh tinha o diferencial que eles estavam com um treinador que já tinha treinado MLS, então ele tinha um pouco mais dessa vantagem de traçar um caminho para o profissional, e era isso que o Facundo queria, então acabou que pelo coach ser bem gente boa com ele, tranquilo, conversar, o coach foi a peça principal dele escolher a University of Pittsburgh. Chegando na University of Pittsburgh em 2018, em agosto de 2018, o Facundo teve aquele primeiro ano bem típico de freshman, jogou algumas partidas, mas jogou pouco, começou no banco, começou a se desenvolver, a gente sabe que é um choque também sair do high school para um college tão de alto nível, para uma D1 gigante, então ele teve essa fase de transição, conversando com ele também, ele não se abalou, continuou trabalhando bem firme, o time era bom, mas ele via que dava espaço para ele jogar, enfim, chegou na Spring, que são os jogos mais amistosos, o Facundo jogou as seis partidas da Spring Season, então achava que já estava começando a ganhar um espaço, só que no final da Spring é normal ter uma reunião individual, e o coach acabou sendo bem duro com ele, foi um baque para o Facundo, e resumindo, o coach falou que ele estava abaixo do nível da University of Pittsburgh, que bem provavelmente ele não iria jogar naquela universidade, enfim, mostrou alguns relatórios, o Facundo me mostrou, ele estava bem acima em alguns pontos, mas o coach mesmo assim começou a levar essa conversa com ele, falou que dava o release, que é um papel que ele pode negociar com outras universidades, e deu para ele uma dica que com certeza foi algo que ficou na cabeça dele, ele falou, cara, transfere para outra universidade que você possa jogar, porque esses vão ser seus últimos três anos de futebol, porque você não vai ter o nível para chegar num profissional, imagina um freshman, uma pessoa com 18 anos na época, escutando isso, como que ele ficou de cabeça, mesmo assim a cabeça dele é bem, a mentalidade dele é bem desenvolvida, ele falou para o coach, não coach, eu venho para cá no verão, não vou para o Brasil, vou treinar, se você acha que eu tenho que melhorar meu físico, eu melhoro meu físico, mas eu quero jogar, e o coach falou, ó, é escolha sua, se fosse você eu transferia, porque aqui você não vai jogar, e aí ele ficou com isso na cabeça, e voltou para o Brasil ainda remoendo isso, sem saber o que ele iria fazer, ainda estava com o planejamento de voltar para lá antes de transferir, mas enfim, veio para o Brasil, chegando no Brasil já, tomando esse baque, mas também com sede de procurar alguma coisa, ele conseguiu um teste no São Paulo, São Paulo Futebol Clube, foi, viajou para São Paulo, ele era de Curitiba, fez essa primeira semana de treino no São Paulo, a galera do São Paulo gostou e falou, continua aqui um tempo, você está de férias, ele continuou, treinou duas, três semanas, na quarta semana ele falou, cara, chegou para uma diretoria do São Paulo, falou, ó, muito obrigado por esse tempo aqui, mas eu tenho que voltar para os Estados Unidos, eu tenho que voltar para a minha universidade, tenho que decidir minha vida, e a galera do São Paulo falou, não, ó, vem cá, a gente quer que você continue, dê um contrato profissional para ele, então ele já tem um contrato profissional com o São Paulo, ele assinou, ligou para o Universal of Pittsburgh, agradeceu, falou que não ia voltar, e foi integrado no elenco do São Paulo, então isso foi em agosto do ano passado, em agosto de 2019. Logo nesse início, ele ficou treinando com a equipe profissional, então treinou algumas partidas com a equipe profissional, estava fazendo aquela transição, ele jogava nos Estados Unidos desde 2014, então foram cinco anos fora do Brasil, teve que adaptar novamente, e aí nesse meio tempo foi quando aconteceu essa experiência, que com certeza foi algo único na vida dele. Ele estava um dia em Cotia, não tinha nem apartamento em São Paulo ainda, estava morando no CT de Cotia, o preparador chegou para ele e falou, Facundo, você está com o seu material aqui? Aí ele falou, estou com chuteira, tudo certo, ele falou, então vem aqui comigo, que você vai completar o treino da seleção, a seleção brasileira profissional, comandada pelo Tite, estava fazendo aquela preparação antes da Copa América, que ela foi campeã, todo mundo sabe. Então Facundo pegou, e foi completar o treino da seleção, então imagina, conversei com ele bastante detalhe disso, você vai conferir na entrevista no final, ele vai contar quem foi o atleta mais difícil que ele marcou, ele confidenciou que ele fez a zaga reserva do Brasil, então ele estava jogando com o Fagner na direita, o Miranda na zaga, ele na zaga, e o Alexandro na esquerda, marcou o Gabriel Jesus, marcou o Firmino, que depois foi campeão mundial em cima do Flamengo, então imagina a experiência que ele teve, ele treinou três dias com a seleção, completando o grupo, então o cara saiu de lá vendo que era possível que ele, lógico que ele estava abaixo do que os grandes astros da Europa, mas ele viu que dava para jogar, que ele conseguia estar nesse ambiente competitivo, e aí ele voltou para o São Paulo e continua a trajetória dele. E agora ele ainda está fazendo essa transição, ainda está adaptando, treinando com o profissional, por ele ter idade, ele foi puxado para o time da Copinha, então ele está jogando a Copinha, já fez gol, um gol de letra, que eu vou colocar aqui na tela, então vê que interessante essa trajetória, ele fez a base dele toda nos Estados Unidos, ele fez 14 anos, aprendeu a tática, ele fala muito que ele aprendeu muito, parte tática e física nos Estados Unidos, leitura de jogo, ele é um jogador muito inteligente, então isso com certeza foi um diferencial, mas vê a trajetória dele, vê o baque, ele tinha um baque que ele podia jogar tudo para o alto, e falar, o coach da MLS falou que eu nunca iria ter um nível para jogar profissional, então vou largar, então olha o tanto de ensinamento que a gente tem desse atleta, que saiu do Brasil, para fazer a base nos Estados Unidos, jogar um futebol moderno, tático, físico, trouxe para o Brasil, ele continua sendo um jogador técnico também, mesmo treinador lá da Pittsburgh, falando que ele não era tão técnico, tão físico, igual precisava para jogar numa D1, então também veja que o treinador, ele não é o dono da razão, é um cara super conceituado lá, que estava errado, porque o atleta agora está jogando profissional, mas são várias coisas para a gente ficar realmente pensando, e espero que isso motive você. Então é isso galera, essa foi a história do Facundo, agora a gente tem entrevista lá em São Paulo, consegui conversar com ele, trouxe aqui para vocês, espero que vocês gostem, de novo, curte esse vídeo, isso vai ajudar bastante a gente, inscreve no canal, porque a gente vai trazer mais histórias de atletas como esse, e também, o Facundo agora já é mais próximo da gente, tudo que for acontecer na carreira dele, a gente vai trazendo com exclusividade para vocês, e espero que isso ajude em vocês, então presta muita atenção no que ele fala, pega a ideia, pega a mentalidade dele, porque isso vai ajudar bastante vocês. Um abraço galera, até mais. Fala galera, a gente está aqui hoje com o Facundo Constantini, atleta do São Paulo Futebol Clube, vou pedir para ele apresentar, fazer uma introdução da história dele, trajetória, como que é, fale aí para a gente. Oi, meu nome é Facundo Constantini, que nem o Marcelo falou, sou atleta do São Paulo Futebol Clube, e bom, vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês, eu com 15 anos fui para os Estados Unidos fazer High School, onde eu joguei lá por dois anos, no High School, e no meu último ano, eu joguei no Orlando City, no DA. Esses dois anos que eu tive de High School, eu joguei pela Monte Verde Academy, que é um High School que combina a educação com o esporte, e eles são referências nacionais lá, e tive a oportunidade de participar com o Orlando City também, e no final do meu Senior Year, eu escolhi ir para a University of Pittsburgh, na Pensilvânia, onde eu fiquei lá por uma temporada inteira, e na hora de decidir se eu ia ficar para a próxima temporada, eu tive uns contratempos, que felizmente, eu tive uma reação positiva a eles, e tudo isso me fez estar aqui onde eu estou hoje, no São Paulo Futebol Clube, já fui colocado para a seleção brasileira, treinei com o profissional, e é isso. Falando disso, daquele início na Monte Verde, praticamente sua base toda, você fez nos Estados Unidos, quando você chegou lá, um atleta com 14, 15 anos, a gente ainda nem definiu a posição direita, a gente vai começando a amadurecer, como que foi importante você estar nos Estados Unidos para ter essa base, principalmente o dia de jogo, como que isso te moldou como atleta? É um futebol completamente diferente, lá eles prezam mais pelo lado físico, do esporte, não tanto tático e técnico como aqui no Brasil, e o gol 5 que me ajudou muito, ajudou muito na hora de apresentar o meu futebol, essa parte física, que é muito trabalhar nos Estados Unidos, me ajudou de uma maneira impressionante aqui. E agora a gente já contou a história para os atletas que estão assistindo esse vídeo, mas só para a gente recapitular agora, falando sobre mentalidade, parte que é muito importante no futebol. Você teve lá o contratempo, na hora de renovar com o treinador na Pittsburgh, conta o que você pensou na hora, podia ser aquele marco de você falar, pô, vou desistir de tudo, e você conseguiu transformar, enfim, oportunidades que apareceram para o lado bom, então explica um pouquinho o que passou na sua cabeça nessa hora. O natural de um jogador, quando o treinador não quer mais usar ele, é de se botar para baixo, de se fazer de vítima, e culpar o mundo e o universo que as coisas estão indo contra ele. Mas, para mim, eu queria continuar jogando bola e eu preferi usar isso como um empurrão. E a mentalidade que nos Estados Unidos é muito trabalhada, a parte mais importante do esporte para mim, foi o que me ajudou nesse momento a fazer as decisões que eu fiz. e me ajudaram por um lado positivo. Obviamente, muita gente poderia falar, pô, eu vou, não sei se eu fico, não fico, vou para outro college, vai que lá dá certo, daí eu troco de volta, mas eu preferi apostar em mim, eu preferi confiar no meu trabalho e me ajudou bastante. No Brasil, você já tinha feito a base quase toda no maior alto nível do High School, Monte Verde, Orlando, jogou uma D1 alta, Pittsburgh, conferência forte com Wake Forest, Duke, chegou no Brasil, voltou, você acha que os times de lá tinham muita diferença do que você está encontrando aqui? Na parte física, técnica, qual foi a principal diferença? Aqui pode ser um pouco mais técnico, mas menos físico, mas você acha que lá você tinha tudo que você precisava para render aqui ou ficou devendo um pouco lá para você? Lá, eles, aqui o futebol brasileiro é muito técnico, para mim é um jogo mais pensado, um jogo mais calmo, já lá nos Estados Unidos era um jogo mais físico e assim, uma coisa compensa a outra, eles não têm tanta técnica, mas eles têm mais físico, eles são muito organizados estaticamente, bem avançados nisso, que nem aqui no Brasil e eu acho que, para bem, isso daí funciona muito tanto do Estados Unidos para o Brasil quanto do Brasil, para o Brasil e dos Estados Unidos é um a mais sempre, eu acho que não é nada que vai te deixar para trás ou ser algo ruim para você. E é você saber também entender a situação, entender onde você está e saber se adaptar, se você está vendo que aqui o jogo é mais cabeceado, mas alguma hora você pode imprimir um físico maior, bom para você, e aí você vai ter que correr atrás da técnica daqui e tudo mais. e lá é o contrário, você vai ver que o jogo é físico e você não vai conseguir mudar o estilo do jogo. Você leva um pouco da técnica brasileira para os americanos, mas o nível de lá, e até falando com o meu pai, meu pai que me veio assistir aqui, foi assistir nos Estados Unidos, ele falou, meu, o nível do futebol universitário era muito bom lá, taticamente muito organizado, fisicamente, parecia um jogo muito rápido de profissional, então ele falou que eu não perdi, em nenhuma da situação eu perdi. Com certeza. E agora falando sobre você conseguir chegar nesse nível que você está hoje, para treinar com profissional, treinar com seleção brasileira, para você chegar nesse nível você tem que ter um suporte, é lógico que a gente está aqui agora no CT do São Paulo, todo o futuro que esses atletas têm, para se desenvolver isso é excelente, mas a gente sabe que não é a realidade do Brasil todo, então como que essa estrutura de ir lá, seja do High School, na Pittsburgh, que foi estrutura de ponta que você teve, te colocaram nesse atleta que você é hoje, você acha que isso foi importante para o seu crescimento, o que a gente sempre fala, isso pode ser uma ponte, tem muito atleta que quer ser profissional, mas ele precisa chegar no nível de profissional, e para isso a gente sabe que as estruturas, o acompanhamento são muito importantes. Para o atleta conseguir desenvolver no potencial máximo dele, ele precisa de toda ajuda, de toda ajuda, seja ela psicológica, física, de instalações, e é o que os americanos são melhores, nisso eles são impecáveis. A estrutura que eu encontrava lá em Pittsburgh, não só em Pittsburgh, mas nas outras universidades que eu ia jogar, era algo que eu nunca tinha visto, de 15 anos morando no Brasil, eu nunca tinha visto em nenhum lugar, vestiários, campos, academias, centros de nutrições para atletas, algo que eles realmente, nos Estados Unidos, eles não têm tolerância para errar lá, tudo que eles puderem para fazer, para potencializar a evolução e o rendimento do atleta, não só no futebol, como em todos os esportes, eles vão fazer. E isso é legal, porque você teve isso na sua base e agora que você chegou aqui treinando com o profissional, enfim, com a seleção, é coisa que você continua encontrando, então é legal você ver que você conseguiu chegar nesse nível e continuar pensando a estrutura porque você teve isso lá atrás. Então a gente costuma falar, não foi por acaso que você chegou nesse nível. Acho que as coisas não são por acaso, as pessoas fazem por acontecer e toda ajuda para você não adianta se você não focar 100%, se você não quiser realmente. Isso ficou muito claro para mim quando eu estava lá nos Estados Unidos e aprendi isso que você pode ter tudo, mas se você não botar o teu melhor, você não vai conseguir e o americano ele preza muito isso. Então, obviamente, eu sempre quis, sempre soube o que eu queria, sempre soube onde eu estava, mas principalmente e com toda ajuda, toda estrutura e suporte que eu tive lá, eu estou conseguindo ainda. Com certeza. E é o que a gente fala, mesmo você não ter chegado ainda, estar caminhando, chegando próximo do seu sonho, que é chegar num profissional alto, o que você falasse só para a gente fechar agora aqui um pouco, como você é grato pelo que você teve lá para você chegar onde você está aqui hoje. Então, o que te melhorou, o que você acha que você conseguiu absorver lá e trazer para o jogo de caça, seja a cabeça, seja ter morado sozinho, a gente sabe também morar fora de um país que a gente não conhece, a gente cresce como pessoa também, não está falando só dentro do campo, fora também, então, o que você é mais grato nessa experiência toda de Estados Unidos para você estar aqui hoje no São Paulo representando esse time que, enfim, todo mundo que está assistindo provavelmente gostaria de estar na sua posição hoje? Para mim, fica claro que eu sou mais grato de ter aprendido lá nos Estados Unidos como usar a cabeça. E assim, eu não aprendi completamente, mas lá eles me ensinaram, eles me motivaram, me incentivaram a usar a cabeça como minha maior ferramenta de trabalho. A cabeça manda, o corpo obedece. E realmente é isso. Para mim, não pode muito do que eles falam. tudo que a gente faz tem que ser 100% excelência, profissionalismo e isso lá eles me ensinaram bastante e eu levo para toda a minha vida. Então é isso, galera. Muito obrigado, Facundo. Vamos continuar acompanhando a sua trajetória no Brasil. Sempre lembrando também o que você passou, tudo que você puder passar por essa rapaziada que ainda está aprendendo. A gente vai continuar conversando, continuar acompanhando e foi um prazer te conhecer aqui no São Paulo. e boa sorte. Até mais. Então agora, só de resenha. Fiquei sabendo que você teve uns treinos com seleção brasileira. Vamos falar qual jogador que te chamou mais atenção de todos que estavam lá. O Arthur. Qualidade técnica, físico. Muito esperto, muito difícil de roubar a bola dele. Sempre bem posicionado. O William também, muito rápido, explosivo, difícil, técnico. E atacante? Marcou Firmino, Gabriel Jesus, todos. Marquei os dois e também é outro nível. É outro nível. Não tem nem como se comparar. Mas os dois, eles pensam a mais, eles já estão na tua frente. E é bom levar essas pancadas para aprender. Mas e aí, com essa experiência, puxando agora para o aprendizado, foi algo que você deslumbrou, viu, falou, nunca vou conseguir chegar nesse nível porque você estava marcando os melhores do mundo. Como foi a experiência para você. é sempre uma motivação, né, a mais de ver essas estrelas que você sempre joga no videogame, vê na TV e estar ali com eles no vestiário, no campo, fazendo bobinho com eles, treinando com eles, te motiva e fala, meu, é isso realmente que eu quero, dá para chegar e eu vou trabalhar para ser que nem eles algum dia. Mais podas mais né.